Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer vocês pra acompanhar um pouquinho da minha rotina, do meu dia. Hoje eu tenho alguma coisa bem chata pra fazer, que é passar roupa. Eu não gosto de passar roupa, mas por isso eu empurrei, empurrei, até que acumularam-se muitas roupas pra passar. E eu tenho que fazer algumas coisinhas também de organização e eu quero muito que vocês acompanhem, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o joinha que me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Tem esse e vários outros vídeos legais aqui no canal pra você conferir, tá bom? Então, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aquilo ali não é a minha cabeceira ainda Essa é o MDF que a gente vai usar pra fazer a cabeceira E aí eu coloquei ali pra ficar ali por enquanto Que eu vou usar ela pra fazer a cabeceira, que vai ser maior que aquilo Mas ficou até legal, parecendo a cabeceira de longa Agora eu vou tirar esses ternos daqui E vou colocar pra lavar, porque aqui tá com muita poeira E como meu guardaupa tá aberto, aqui tá tudo cheio de pó Olha, pegaram muita, eu vou tirar todos pra lavar E vou colocar dentro do outro guardaupa Que tá vazio, né, que é do quarto de Ariel E aí eu vou colocar lá dentro, pra não pegar mais pó Que o que pega mais pó mesmo são eles que ficam mais pro lado de fora E as blusas que usa direto não fica não Mas esses ternos aqui tão pegando muita poeira, eu vou ter que tirar daqui Aquele ninho ali também, né, que é um monte de sapato Vou começar a tirar alguns, porque o Eleniel nem usa todos Então eu vou tirar o que ele não usa e vou deixar só o que ele usa Dá uma bagunça, né Agora lá vai gente, esse tanto Pronto, ó, terminei de lavar todos os ternos Ali atrás tão as calças Demorou um pouquinho, porque eu lavei a mão Mas é fácil, porque é só poeira, eles não sujam muito, né E aí lavei Por mim jogava tudo na máquina, né Mas na mão já é delicado Imagina se ele jogar na máquina Então não tem como, lave tudo na mão Mas tá tudo aqui, agora só esperar secar Aproveitando, gente, eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês como é que tinha ficado essa área Eu dei uma mudada aqui, ó Pintei, só pintei a parede, não fiz nada, gente Não foi nada profissional, eu só passei a tinta mesmo Aí fiz aquele desenho ali, ó Achei bem legal Pintei um pouquinho ali Aqui ficou uma baguncinha, porque não tem como tampar Mas eu gostei, ó Ficou bem bonitinho Pintei aqueles nichos ali também, que era preto, pintei de rosa Ah tá E a minha planta, gente Tá aqui, fora Porque vocês lembram que eu tinha perguntado se era melhor em cima da geladeira Mas eu coloquei em cima da geladeira e ficou a coisa mais linda Só que aí, depois de uns dias Ela começou a ficar preta Olha só, gente, tanto de poeira que tem aqui, ó Eu coloquei ela ontem, tava limpinha, olha só Então, aí ela começou a ficar preta E eu acho que ela não tava gostando do lugar que ela tava Vou deixar ela um pouquinho aqui Pra ela crescer mais Depois eu volto pra lá Se ela começar a ficar preta de novo, aí vai ser o jeito de deixar ela aqui fora mesmo Mas Por enquanto ela vai ficar aqui Enquanto eu tava lá fora, aproveitei pra pegar as roupas que estavam estendidas, né Tava arrumadinha a cama, né Agora ainda Aí eu vou dobrar essas roupas e separar as que precisa passar Porque, gente Eu sempre falo isso, né Mas nunca aprendo Eu sempre deixo acumular a roupa pra passar E, como sempre, dessa vez eu fiz isso Ó, aqui tem roupa pra passar Deixa eu mostrar pra vocês também E aqui Olha só o tanto de roupa que ainda tem Aqui são roupas do Eleniel e minha Só que minhas são poucas Porque as minhas quase não é de passar E aqui é do Gael Gente, eu deixei acumular demais dessa vez Oi, amor Eu deixei acumular demais dessa vez Mas eu tenho que passar Porque senão vai ficar muitas, 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 muitas Ainda quando secar o terno Ainda tem que passar as calças e o terno Então eu vou ter que passar logo essas aqui Pra não acumular mais Que eu não aguento E eu detesto passar roupa Por isso que acumula sim Muita gente fala Ai, mas não precisa passar Mas gente, eu não consigo Eu já tentei, mas eu não consigo mesmo Eu não consigo nem vestir o Gael com roupa amassada Eu tenho gastura Então eu não consigo deixar elas sem passar Então eu passo tudo Tudo de uma vez Que depois não precisa ficar passando E aonde eu falei que eu vou colocar o terno Vai ser aqui, ó Porque esse cara da roupa aqui é do Gael Mas ele não coloca roupa aqui Aqui fica só algumas coisas, ó Tipo a mala Esse esfarro aqui De papel higiênico Então eu vou tirar tudo daqui E vou colocar Que é a única opção Pra não ficar com Com poeira demais, né Pronto, eu tirei tudo de lá E Falta dar uma limpada ali E vou limpar os sapatos Eu vou ver se o Daniel vai querer tirar Algum desses aqui, né Parece que você tô pé Não sei se esse sapato é esse Aí Teve uns que eu tirei também pra lavar Alguns tênis E Depois eu vou colocar de volta Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.